Música Foi dada a largada para a Olimpíada Colonial da Festa Nacional da Uva, que em 2024 completa 30 anos. A abertura oficial, com cerimônia e as primeiras competições, ocorreu no estacionamento do Shopping Világio Caxias, com profissionais da imprensa. A TV Câmara montou uma equipe e também participou da competição. A gente mobilizou a equipe da comunicação da TV Câmara Caxias e também dos outros setores de comunicação da casa para prestigiar a maior festa da nossa cidade. Também esse encontro dos colegas da imprensa para levar as tradições da colônia, das nossas origens, para quem vem prestigiar também as Olimpíadas Coloniais. O principal objetivo da Olimpíada Colonial é resgatar as tradições e envolver a comunidade na maior festa comunitária do sul do país. A Olimpíada Colonial é uma das partes da Festa da Uva que eu mais gosto. Pelo envolvimento que ela traz, ela coloca as pessoas, principalmente no interior, envolvidas. Ela mostra para quem vem de fora ou até para as pessoas que são mais urbanas, um pouquinho das atividades que são realizadas ainda na zona rural, mas que tem um toque de humor, de brincadeira. Então, estou muito feliz de participar hoje porque é o primeiro passo, mas a gente sabe que tem um calendário já todo previsto para os distritos. E é sempre um convite para que a população participe, que se engaje, que entre nesse clima tão gostoso de Festa da Uva, que a festa não é de uma pessoa, de duas, mas de toda a comunidade sempre. Muitas novidades, né? A gente tem aí provas novas, a gente tem provas surpresas. Então, a gente vai dando alguns spoilers durante as etapas no interior para que a galera possa se organizar. A Olimpíada Colonial, que conta com 13 modalidades, tem este ano duas novidades. A prova Toma, que é de uva, onde ganha quem tomar mais suco da fruta em menos tempo, e jogo da panótia, que é o arremesso de espiga de milho. A Olimpíada Colonial, além de resgatar a cultura do povo italiano no início da colonização, espalha alegria e também é um momento de descontração. Nós amamos, e o mais bacana ainda é que eu disputei com a minha filha. Eu ganhei no tomar o suco e ela na corrida, e muito valeu, eu amei. É incrível, né? Porque a gente está revivendo o que a gente fazia quando era criança, né? Então é ótimo, eu adorei, ganhei na corrida, mas ela ganhou a prova inteira, né? E uma das provas que mais chama a atenção dos competidores é a pisa de uva. Ganha quem amassar mais grãos em menos tempo. E agora eu vou pedir licença pra você, porque eu vou entregar o meu microfone para o repórter cinematográfico, porque eu vou participar da prova. Além da pisa de uva, outra prova que faz sucesso nestas três décadas é o arremesso de queijo. Ter força é o principal para ganhar. Na verdade não tem segredo, sabe que eu fotografei por muito tempo a festa da uva e as Olimpíadas. Então, só que eu não participava, mas ficava, ah, que vontade e tal. E aí eu até queria arremessar de lado, mas não pode. E aí eu acho que é sorte mesmo. A Olimpíada Colonial também conta com atividades para as crianças. Foi muito bom participar. Eu queria desde quando meu pai me convidou. As provas serão realizadas em etapas urbanas e distritais até 3 de março, quando ocorre a grande final. Nessa etapa, haverá uma prova surpresa, valendo o dobro de pontos. A equipe vencedora da Olimpíada Colonial será premiada com 10 mil reais, que será doada a uma escola municipal ou estadual. O primeiro, segundo e terceiro lugar recebem também uma medalha. E a grande vencedora recebe troféu. Para participar, é preciso realizar a inscrição pelo telefone que aparece na tela ou diretamente no local da prova, de maneira gratuita. Hoje começamos, então, as nossas Olimpíadas Coloniais. E é um gostinho de Festa da Uva, que se inicia de 15 de fevereiro até 3 de março de 2024. Festa da Uva, que se inicia de 15 de março de 2024. Festa da Uva, que se inicia de 15 de março de 2024. Festa da Uva, que se inicia de 15 de março de 2024. Festa da Uva, que se inicia de 15 de março de 2024. Festa da Uva, que se inicia de 15 de março de 2024. Festa da Uva, que se inicia de 15 de março de 2024. Festa da Uva, que se inicia de 15 de março de 2024.